Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim fazer uma abertura de caixa da Avon. Minha campanha 18 chegou hoje, sexta-feira, dia 24, super pontual. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, com um pedido pequeno. Vou abrir agora, tá lacrada ainda, pra mostrar pra vocês os produtos que vieram de cliente e produtos de pronta entrega. Já vou iniciando por essa panelinha aqui, ó. Eu sempre peço essa panelinha nos pedidos, que é a panelinha que tem essa válvulazinha aqui pra você colocar no micro-ondas. Tanto serve pra aquecer a comida, como serve também pra cozer. Cozer. Acredito que a palavra certa seja essa, tá certo? Então essa aqui é de uma cliente. Pedi também os muskies. Esse aqui é a fragrância muskies flash, inclusive mudou a roupagem da embalagem. Um desse é pronta entrega, um desse é de cliente. Eu vou abrir e ver se o vidro também mudou. Pelo menos a caixa está mudada. Não, o vidro continua a mesma roupagem. Então foi só a caixa que mudou de roupagem. Ficou bem mais moderna, tá vendo? Então um desse é pronta entrega. A gente tava com preço maravilhoso nessa campanha. 17 foi a campanha que eu fiz o pedido. Aliás, a campanha 18. Temos aqui também o muskies marim. Esse aqui também é de cliente. Veio dois pares de revista da nova revista da campanha. Deixa eu ver aqui. Campanha 20. Veio duas cosméticos. E duas moda e casa. Então foram dois pares. Como agora eu sou três estrelas, aí tá vindo dois pares de cada. Pedi também duas águas micelar. Ó. Na embalagem econômica de 300ml. Uma dessa já é de uma cliente. E essa outra aqui, ó. Pedi pra ficar aqui na loja que é pronta entrega. Essa água micelar é maravilhosa. Tô usando ela. Super indico, porque ela remove tanto o excesso de maquiagem, como também limpa a pele. Deixa a pele bem limpinha e bem sequinha. Então essa água micelar é muito boa. Manual do consultor. Pedi também dois cremes desse aqui, ó. Lá da linha Kari. O dia e a noite. Esse aqui é de uma cliente. Esses cremes hidratantes são muito bons. O pessoal gosta bastante. Pedi também dois batons. Os dois da mesma tonalidade. Tava com preço promocionado. Lá da Colo Trend. A cor bombom. Os dois são do cliente. Pedi também dois fluidos. Restaurador. Um desse aqui é de uma cliente. O outro é pronta entrega. Deixa eu pôr aqui. E um lápis também para olhos. Esse aqui é na cor preto. Também é de cliente. E finalizando um super rímel, né, para os olhos. Uma máscara alongadora. Esse daqui também é de uma cliente. Tava com preço bem legal. E ela pediu. E esse lápis aqui já foi o brinde que foi da máscara alongadora. Que ela comprando a máscara, ela ganhava o lápis. Então, gente, foi isso. Minha abertura de caixa da Avon. Bem rapidinho. Foi um pedido pequeno. Praticamente 100% foi de cliente. Então, foi só isso mesmo que eu pedi. Você que assistiu o vídeo até o final. Não esquece de deixar teu joinha também. Se inscreve no canal. Vai me ajudar muito. E ativa o sininho das notificações. Para que toda vez que tiver um novo vídeo. O YouTube poder te notificar. E você estar por dentro de todos os vídeos. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.